...das ambulâncias do SAMU e também do Salvar. Lá na frente, no canto superior direito, tem outra ambulância. Uma ambulância do SAMU. Logo ali na frente, uma outra ambulância logo atrás. E você vê a situação do trânsito na capital baiana, neste momento, como é que se encontra aqui na BR-324. Imagens ao vivo, flagradas pelo nosso Águia Dourada e o nosso Olho de Águia Robson e Jesus. E o nosso comandante André Gamberoni segurando o Águia Dourada na unha para mostrar este acidente grave que aconteceu aqui próximo à Águia de Valéria. A pessoa ali, a vítima, continua sendo atendida. Parece que sente muitas dores. Está com afeição de que realmente está sentindo muita dor. E a dificuldade, Zé Eduardo, é justamente com relação às pernas da vítima que ainda estão presas na ferragem. E agora chega a informação, o Gamberoni passa a informação para a gente via rádio que o helicóptero Guardião 01 está vindo para cá neste momentão. Essa vítima aí, Zé Eduardo, deve ser levada pelo helicóptero Guardião 01 do Graé, devido ao estado grave que se encontra. Foi essa informação que nós recebemos agora. Obrigado ao comandante André Gamberoni, que buscou a informação via rádio e passando agora para a gente. O helicóptero está sendo deslocado agora. Está chegando dentro de dois a três minutos aqui na pista da BR-324 para fazer a remoção desta vítima que vai ser levada, ao que tudo indica, ao hospital do subúrbio. O problema aí, Zé Eduardo, a caçamba capotou e... Quem vinha atrás, tentou desviar, acabou capotando também. Observem os senhores que estão em casa agora, assistindo o Bocão. Pode me colocar na tela dividida. Quando a caçamba caiu de uma pista para outra, quando a caçamba caiu de uma pista para outra, tinham três ou quatro carros logo atrás da caçamba, a caçamba cheia de areia e de pedra. A caçamba emborcou e virou por cima. Olha o helicóptero aí, Guardião 01. O Graé chegando, é com você, Calil. Helicóptero Guardião 01 do Graé chegando para prestar socorro à vítima. Você já observa ali o policial médico, já do lado de fora. E vamos acompanhar aí o pouso do helicóptero do Graé, Guardião 01. Informação precisa, passada aí pelo nosso colega, pelo nosso competente comandante André Gamberoni, da informação da chegada do helicóptero Guardião 01 do Graé. Quando o helicóptero venha, porque realmente a situação é grave e precisa de agilidade para levar a vítima o mais rápido possível até o hospital. Provavelmente deverá se levar para o hospital do subúrbio, na região de Periperi. E aí você vê o helicóptero já preparando para pousar. Olha a imagem aí captada pelo nosso Robson de Jesus. A competência de sempre do nosso Robson de Jesus, mostrando aí o momento exato em que o helicóptero vai descendo ao vivo, em 1h56 da tarde. Isso está acontecendo agora, telespectador, na tela do seu televisor. O programa se liga, Bocão, mostrando aí a chegada do Guardião 01 do Graé. Pousando na pista da BR-324, para já prestar socorro à vítima daquele veículo que a vítima ainda se encontra presa às ferragens. Você vê ali uma viatura nos salvar da polícia militar. E aí os médicos já vão retirando os equipamentos necessários para fazer o transporte da vítima. Você vê ali o primeiro médico já descendo, o outro médico vem logo atrás. São policiais, são oficiais médicos, que vão auxiliar também no socorro desta vítima, que vai ser colocada ali no fundo do helicóptero e vai ser levada. Você vê aí o policial já retirando o capacete, já para buscar informações e retirar a vítima do local. A dificuldade realmente é muito grande. Talvez outros equipamentos devam ser utilizados para que a vítima seja retirada. Observe ali aquela prancha amarela. É a prancha onde a vítima será colocada e depois levada para o hospital. Mais um profissional médico ali do SAMU chegando. Você vê ali o policial cumprimentando o perito. E aí vamos acompanhar agora, Zé, como é que vai ficar a situação dessa vítima, porque a situação dela é complicada em virtude das pernas que estão presas nas ferragens. Observe que tem outras equipes também da polícia técnica. Aí fica a dúvida se talvez possa se tratar de um policial. Pela quantidade de perigos que a gente está vendo aí, vamos confirmar com a nossa produção para ver se é alguém da Secretaria de Segurança Pública que está ali presa nas ferragens, para a gente ter essa confirmação já já. Você observa ali todas as equipes trabalhando, salvar SAMU, Polícia Rodoviária Federal, o Graeque acaba de chegar, vários veículos envolvidos neste gravíssimo acidente. Repito, aqui na BR-324, nas imediações de Valéria. Você que vai pegar a pista agora, procure retardar, porque está tudo engarrapado para quem vai para a Feira de Santana e para quem vem de Feira de Santana, sentido Salvador. Você que está em Salvador, evite agora seguir pela BR-324, porque a informação que eu tenho é de que está engarrafado até a região do Iguatemi em virtude deste acidente. Continuam ali as equipes de resgate tentando fazer a remoção da vítima que respira, respirava agora há pouco com a ajuda de um aparelho e a dificuldade é muito grande por causa justamente das pernas que estão presas nas ferragens. As pernas parecem que teve fratura exposta e muita ferragem prendendo aí as pernas dessa pessoa. Olha ali o médico do Graeque conversando com a vítima, conversando também com o paramédico da concessionária responsável pelo pedágio da pista. Ali atrás o outro oficial médico do Graeque. Calil, me dá um minuto aí, Calil. Eu preciso ir ao Pastor Mauro, uma mensagem de fé. Eu volto com a cobertura completa. O helicóptero fica aí para o resgate desse rapaz aí. Ele está debaixo da areia, debaixo do caminhão. Que acidente grave aconteceu agora na BR-324. Mais de 35 profissionais envolvidos aí. Em um minuto, em cinco minutinhos...